Não faltam pessoas que tinham aquela antenona parabólica em casa, que vinha com um montão de canais. E você ainda consegue lembrar daquelas emissoras que você gostava e que assistia? Vocês pediram bastante pra que a gente fizesse um vídeo relembrando as emissoras mais memoráveis da parabólica que a galera mais assistia em casa. E cá estamos nós pra dar uma relembrada nessas emissoras. Mas antes, vire um formoso ou formosa. Se inscreva no canal, deixe seu gostei embaixo e ative o sininho das notificações pra receber mais vídeos. Fechou então? Vamos lá! Duas palavras, canal futura. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio, cê é louco. Quando se fala em parabólica, é nele que todo mundo pensa. Quem assistia sabe o quanto esse canalzinho verde fez a alegria da galera. Isso porque eles passavam desenhos bem legais, que não se via nos outros canais. De manhãzinha, eles passavam Madeleine. Nós não vamos sair de casa hoje. Mas a gente tem que sair. Fico, plé, senhorita Clamel. Ai, vocês gostaram, gente? Eu gostei o meu francês. Historinhas de dragões. É só pedir com o coração pra ir pra terra dos dragões. As trigêmeas. Um, dois, três, somos trigêmeas sim. E ainda o velho conhecido, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso era tudo de bom. O Futura também tinha mania de passar uns programas que não eram desenhos, mas eram tão bons quanto. Como o Teca na TV, que nem precisa explicar o que é, né? A versão de 2004 e a de 2009 são as mais lembradas. O mundo da leitura, cara. Tinha esquetes, tutoriais. Como esquecer do galileu e da borraleira. O legal é que os desenhos e os programas faziam com que as pessoas ficassem e assistissem o resto da programação, que não seguia essa linha. Não era raro encontrar famílias assistindo o Jornal da Futura. E hoje em dia, como é que ela tá? A emissora ainda funciona assim, pode ficar tranquilo, tá tudo bem com ela. Faça uma programação que envolve programas educativos, documentários, programas de ciências e muitas outras coisas. Façam desenhos? Ah, passam sim. As aventuras de Ami, Bia Desenha, Bino e Fino e entre outros. Isso aqui com certeza tá perdido aí nas suas memórias. Mas você vai lembrar, ou se vai. Tinha um canalzinho chamado Club Disney, que passava lá uns desenhos maneiros da Disney. Muita gente que tinha parabólica ficava felizão quando viu o nome Disney ali na tela. Achavam que iam assistir o Disney Channel. Não vai não, amor. Era uma decepção quando descobriam que não era. Mas o Club Disney era legal. Tem o pessoal aí que acordava cedinho pra assistir. E ele desaparecia e reaparecia do nada. Ninguém entendia. Mas vamos lá explicar. O que acontece é que existia um canal da Embratel na Parabólica que passava propaganda de TV por assinatura. Em 2011, ao invés de só passar as propagandas chatas, eles tiveram uma ideia. Não, vamos começar a passar aqui uns programas da Disney dentro de um bloco chamado Club Disney pra chamar a atenção do povo. Então, quando dava por volta das 10 da manhã, o canal se transformava em Club Disney. Isso durava até as 2 horas da tarde, quando o bloco acabava e os comerciais voltavam. Entendeu agora por que ele desaparecia? Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Então, quando dava 10 horas no relógio, a diversão começava. Eles passavam Incrível Hulk, Homem-Aranha, Ação Sem Limites, Buzz Lightyear e o Comando Estelar. E lembram do arte-ataque que ficava entre os desenhos. Essa foto do Neo aqui é perfeita para se transformar em super-herói. Tinha também as aventuras do Ursinho Poo, o Ponte do Mickey, a Pequena Sereia e Hércules. Chegaram até a passar clipes das estrelas da Disney, como a Selena Gomez. O problema é que eles repetiam os desenhos demais. Tipo, muito, muito mesmo. Mas era bom, era legal. Boas lembranças. Conhece alguém aí que curte gastar dinheiro comprando coisas no shopping? Hoje eu vou gastar todo meu dinheiro. Com a parabólica, nem precisava sair de casa, porque tinha o maravilhoso, glorioso Shoptime. Canal de vendas, onde você podia comprar tudo quanto é coisa. Fritadeira, celular, jogo de banho, tudinho. Tudo isso? E falar no Shoptime, tem que falar no Botini. Esse cara é uma linda. Convencia todo mundo a comprar. Você quer um celular? Então eu tenho aqui uma oferta Botini. Lançamento da Nokia. O ruim é quando a pessoa não tinha dinheiro pra gastar, porque aí o Shoptime não servia mais pra nada. A não ser pra ver a hora e tentar se distrair ali com os produtos um pouco. Tavam esperando a gente falar dele, né? O esporte interativo. Esse aí não quebrava um galho, mas sim uma árvore inteira. Pra quem era louco por esporte, o esporte interativo era um pratão cheio. Tanto que tinham pessoas que só assistiam esse canal o dia inteiro, nem viam o tempo passar. Porque eu amo de verdade. Hã? Eu amo. Eles transmitiram vários campeonatos de futebol italiano, inglês, argentino. Ah, mas nesse canal só passava jogo de futebol. Não, calma. Tinha basquete, judô e várias outras modalidades que você nem imagina. E se você ainda não lembra dele, talvez lembre agora. Tinha um programa chamado Rei da Mesa, que o pessoal podia ligar e ganhar um Playstation 3, dependendo do time que ganhasse. Puts, tinha uma coisa melhor do que isso. O esporte interativo não era só jogo. Tinha programas que até hoje são lembrados, como Kajuru sob controle, Zico na área e Jogando em casa. Programas bem produzidos, descontraídos e bem legais de se assistir. Tá, vem aqui, vem aqui. Você sabia o que acontecia quando chegava meia-noite e o povo botava no esporte interativo? Ah, não sabia? Aí não tem jeito, né? O pessoal aí nos comentários vai te explicar. Extremamente uma safadeza oculta da pior espécie. Não podia faltar de nenhuma maneira o canal do boi. É um canal onde os animais são as estrelas. É um símbolozão da parabólica. Nada mais era do que um canal especializado em leilão de animais. Cavalos, bois, essas coisas. Todo tipo de pessoa acabou assistindo esse canal, principalmente os mais velhos. Vai dizer que você nunca tentou imitar os narradores que falavam os preços bem rápido? 15, 10, 15, 10, 15, 10, 15, 10, 15, 10. Uma, duas, 15, 10, 15, 10. Referente do que muita gente pensa, o canal do boi não só passa leilões, como tem programas de informação sobre o assunto. Falam sobre produtos, o solo, o agricultor. E por volta da meia-noite, eles passavam e ainda passam filmes bem antigos. Quem acordava no meio da noite, não conseguia dormir, acabava assistindo um outro filme nesse canal. Seguindo essa leva aí de canais de agricultura, tínhamos ainda o Canal Rural, que também era chegado aí nos leilõezinhos. E o Terra Viva. A Hit, poxa, é um canal que todo mundo sabe de quem é, do R.S. Soares. Fiz-se numa emissora que passava um monte de conteúdos. Muita gente gostava dela, principalmente as buvozinhas. Um dos programas mais lembrados era o Hit Sport, que abordava o futebol de uma forma bem descontraída. Tinha comentários sobre jogos, jogadores, entrevistas, até umas troladinhas de vez em quando. Parabéns a toda a produção. Ele tá preso? Não, ele não está preso. Jamais, porque o Rogério botou um homem do bem. O que que é isso? Ah, é uma raquete. Boa. É, meu amigo. Outro programa muito lembrado era o nosso programa, que era interessante demais. E o bom é que eles falavam sobre tudo, tudo mesmo. Uma hora estavam falando sobre felicidade. É possível descobrir o quão feliz eu sou, o quão feliz você é. Assim funciona. Outra hora, sobre sobrancelha. Porque uma coisa é você fazer a sobrancelha que depois cresce. Agora a micropigmentação, você fica um tempo com ela, né? O canal oferecia um conteúdo legalzinho. Tinha desde clipes até programa pra ficar em forma. A Hit era um canal bem assistível. Rede Vida, Rede Vida, emissora católica. Outra emissora que quem tinha parabólica assistia demais. Muita gente acompanhava a missa nesse canal, com o vô ou com a avó. Acompanhavam também o Encontro com Cristo, onde você podia ouvir versículos da Bíblia. Além dos programas religiosos, o canal produzia o Jornal da Vida. Olha só que nome bonito. Pra deixar os telespectadores muito bem informados. Eles chegaram a passar as novelas antigas da Band, como Os Imigrantes. A vida é lembrada por passar jogos de futebol, principalmente de manhãzinha. Lembra que eles passavam o Campeonato Paulista. Lembra do saudoso Luiz Carlos Fabrini. Ele narrou muitos jogos lá na Rede Vida. Além da Rede Vida, ainda tínhamos a TV Aparecida. Essa emissora também era muito procurada, principalmente por conta da missa. Nela, a gente encontrava uma programação bem interessante. Filmes, telejornais, música e programas de entretenimento. E principalmente, desenhos. Lembram de Dalila e Júlio. Espero que ela esteja bem. Tá bem o suficiente pra se mudar da noite pro dia. É, se você conhece eles, você já andou assistindo a TV Aparecida. E esse foi o nosso vídeo de hoje de emissoras mais memoráveis da Parabólica. É, tomara que vocês tenham lembrado dos momentos que vocês tiveram assistindo essas emissoras. Vai bater uma nostalgia brava em alguns. Comenta aí embaixo o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal e assista a esses vídeos que estão aí na tela. Fechou? Tchau!